O que é isso? O que é isso? Eu quero! Tá filmando? Tá filmando? Tá filmando? Que cara de boa, foi? É esquisito? Dá um ruim? Tem a visão que você vai indo junto, né? Imagina um barco fundando. Tá filmando? Que perda! Eu quero! Não, 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 não! Não, não, não! Não, 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 não! Olha o quê? Olha o quê? Olha o quê? Não, 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 não! Por que você tá tocando? Não, não, não! Não, não, não! Sério? Pega aquela lata ali pra deixar o nosso lado também. É uma lata que eu não tenho mais. Deixa que eu pego. Eu pego. É uma latinha. Tem que ser um casquinho, né? Tem que ser forte. 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 Eu acho que tem o cérebro, né? É, mas é a verdade, né? E quem não tem? Você tá parado, você tá parado. E quem não tem? Cérebro. Fica parado de filmar, pessoal. Fica parado de filmar, pessoal. Isso aqui requerência a verdade. É legal assim, como você... Tira foto, tira foto mesmo.